Olá, hoje nós vamos estudar a progressão geométrica, que é muito semelhante à progressão aritmética. Então, a PG, nós fazemos o reconhecimento através da razão, ou seja, você vai pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo termo anterior. Como assim? Você pode dividir o segundo pelo primeiro termo, ou o terceiro pelo segundo termo, ou o quarto pelo terceiro termo, certo? Essa razão, ela vai ser representada pela letra Q, que vem da palavra quociente, que é o resultado da divisão, certo? Construção da PG. Então, para você obter qualquer termo na PG, você vai pegar o termo inicial e multiplicar pela razão. Então, por exemplo, o segundo termo é o primeiro termo vezes a razão. O terceiro é o segundo termo vezes a razão. O quarto é o terceiro termo vezes a razão. E assim por diante. De acordo com o valor da razão, a PG pode ser constante. Constante é aquela sequência que não aumenta nem diminui. Então, no caso, a PG constante, ela tem como razão U1. E por curiosidade, a PG constante é a única sequência dentro da matemática que também é PA ao mesmo tempo. Ou seja, é PG de razão 1, porque 4 dividido por 4 é 1. E é PA por ser razão 0. 4 menos 4 é 0. Então, na PG crescente, a razão é sempre o número positivo, ou seja, maior que 0. Então, por exemplo, aqui, 4 dividido por 2 dá 2. Ou 8 dividido por 4 dá 2. Na PG decrescente, pessoal, a razão também é positiva. Só que a sequência vai diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 4 aqui. Não vai aumentando, porque o menos 2 é menor que o menos 1. E o menos 4 é menor que o menos 2. Então, quando você divide menos 2 por menos 1, menos dividido por menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. Então, tanto a PA crescente como decrescente possuem a razão positiva, sendo que na PG crescente os números vão crescendo, estão de forma crescente, enquanto que na decrescente os números estão na forma decrescente. É PG oscilante. A razão é negativa. Então, a PG oscilante oscila entre o número positivo e o número negativo. Então, mais 3, menos 6, mais 12, menos 1 de 4, assim por diante. Então, quando você divide menos 6, dividido por 3, menos dividido por mais dá menos, e 6 dividido por 3 dá 2. Fórmula do termo geral dá PG. A índice N igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, essa fórmula vocês deverão memorizar, porque nem tanto essa fórmula como a fórmula da PA, elas não aparecem nas provas. Então, vocês devem trazê-las de lembrança, de memória. Então, o que é o A índice N? É o termo final, é o décimo termo, é o quinto termo. E o A1? É o termo inicial, é onde vai iniciar a sequência. Já o N, pode ser o termo, décimo termo, quinto termo, pode ser também a quantidade, 5, 6, 10, por aí. E o que é a razão? Você pode obtê-la dividindo o segundo termo pelo primeiro termo. Aplicação 1. Calcule a razão da PG. Então, em todas essas sequências, eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro termo. Então, opção A. 6 dividido por 3, 2. Opção B. 6 dividido por 12, 6 dozeavos. Aí você simplifica por 6. 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Então, esse 6 aqui, ele é o tal do MDC, maior divisor comum. Se você não conseguir usar o 6, você divide por 2 e depois divide por 3, tá certo? Sequência C. Menos 4, dividido por mais 2. Menos dividido por mais dá menos. 4 dividido por 2, 2. Então, menos 2, né? Opção D. Segundo termo, o nono, dividido pelo primeiro termo, um terço. Divisão de fração por fração. Repete a primeira fração, que é o nono, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de um terço é 3 sobre 1, tá? Então, aqui você tem 1 vezes 3 é 3. 9 vezes 1 é 9. Simplifica por 3, tá? Que é o MDC. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, um terço. Então, revisando. Essa sequência A, ela é crescente. Essa sequência B, ela é decrescente. Essa segunda, essa terceira, ela é oscilante. E essa quarta aqui, ela é decrescente. Certo? Aplicação 2. Construa uma sequência com os cinco primeiros termos da PG, onde A1 é 4 e Q é 3, tá? Então, ó. Segundo termo. Então, você pega o termo anterior, que é o primeiro, multiplica por 3. 4 vezes 3, 12. É o segundo termo. Terceiro termo. Pega o segundo termo, que é 12. Multiplica por outra razão, 3. 36 é o terceiro termo. Quarto termo. Pega o terceiro. Multiplica por outra razão. 36 vezes 3, 108. É o quarto termo. Quinto termo. Pega o quarto termo. Multiplica por outra razão. 108 vezes 3, 324. É o quinto termo. Portanto, a sequência será 4, 12, 36, 108, 324. Aplicação 3. Qual o décimo termo da PG? 3, 6, 12. Dados na questão. A1. Termo inicial é o 3. O N é 10, porque o décimo termo corresponde a 10. E o quê? Você vai dividir o segundo termo, 6, pelo primeiro, 3. Razão 2. E o que você quer? Quer o termo final, A, índice 10. Então, vamos pela forma. A10 igual a termo inicial vezes a razão, elevado a quantidade de 10 menos 1, que é 9. Primeiro, fazer a potência. Então, 2 elevado a 9. Então, você vai multiplicar o 2 em 9 fatores. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 9 vezes. Então, você vai encontrar 512. Aí, depois, você pega o 512 e multiplica por 3. Então, você vai obter 1.536. Certo? Então, você observa que na PA, eu pedi o milésimo termo, o centésimo termo, Mas, na PG, não dá para passar do décimo, não. Porque a PG, ela cresce muito rapidamente. Tá? Na geografia de população, tem uma teoria que diz que, enquanto a alimentação do mundo, ela cresce em PA, a população do mundo cresce em PG. Quer dizer, muito rapidamente. Então, ele usa esse teorema para justificar a existência de fome no planeta. Aplicação 4. Qual o sexto termo da PG? Então, dado a questão. O termo inicial é 1. A quantidade de termo é 6, porque sexto corresponde a uma quantidade de 6. E a razão, você faz segundo pelo primeiro. 5 por 1 é 5. E o que você quer é a índice 6, que é o sexto termo. Solução. A índice 6, igual a termo inicial, vezes a razão, elevado a 6 menos 1, que é 5. Então, você vai multiplicar o 5, 5 vezes. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Agora, eu tenho. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. 125, vezes 625, vezes 3.125. Em seguida, multiplica 3.125 por 1. Portanto, o sexto termo é 3.125. Aplicação 5. Na sequência da figura, as quantidades de bolinhas Estão em uma PG Pergunta-se Continuando a sequência Quantas bolinhas formarão a décima figura? Então vocês vão contar a quantidade de bolinhas em cada etapa Então aqui tem 3 Aqui tem 6 Depois tem 12 Depois vai ter 36 Por aí vai Então dado a questão Termo inicial 3 Quantidade 11 Porque 10 do primeiro corresponde a 11 E a razão 6 dividido por 3 dá 2 E o que você quer Adicionar Então vamos lá Adicionar Termo inicial 3 Razão 2 Elevado 11 menos 1 que é 10 Primeiro Fazer a potência Então você vai pegar o 2 Vai multiplicar ele Em 10 fatores Não é para multiplicar o 2 por 10 Para multiplicar o 10 O 2 10 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 Até chegar em 10 vezes Certo? Aí você vai encontrar que 2 elevado a 10 Dá 1.024 Em seguida Multiplicando por 3 Você obterá 3.072 como 10 Para o primeiro tempo Tá certo? Então para vocês Bons estudos Não esqueçam de fazer As atividades Tá? E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto